Ai, 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 cheguei, família, sejam bem-vindos, mais um vídeo, hoje é especial, hein, vídeozinho especial sobre 50 fatos sobre mim, eu sei que eu fiz um vídeo sobre isso em 2015, que é um vídeo que já foi apagado, inclusive, por causa de problemas com copyright, tá ligado, tem que apagar, aí fiz um outro em 2019, atualizado, e agora, vou fazer um, 3 anos depois, atualizado também, foi meio difícil, mano, de fazer esse vídeo aqui, porque eu nunca acho relevante, as coisas, tá ligado, sobre mim, assim, e ao mesmo tempo, eu acho, então, porém, vai ser importante pra mim, no futuro, quando eu for um velhinho, olhar e falar, caramba, olha, como é que o Teddy era, né, aliás, eu não me falaria em terceira pessoa, tipo, nossa, como é que eu era, olha só, eu pensava desse jeito, eu tinha essa percepção sobre a vida, nossa, que costume diferente, que eu não tenho mais hoje, tá ligado, isso é, isso é legal, mano, então, meio que mais pra mim mesmo, esse estilo de vídeo, né, começando pelo seguinte fato, olha só, tem vários aqui que eu botei, não consigo me concentrar muito bem, já vou começar já com esse tema, que é uma coisa que vocês meio que perceberam, quando vocês assistiram a minha série de The Quarry aqui, deu pra vocês perceberem que eu sou meio, é difícil pra mim, mano, manter uma concentração em alguma coisa, sabe, provavelmente, é por causa da ansiedade, né, que eu tenho ansiedade, olha só, dois fatos já, assim, hoje em dia, mano, cada dia é mais complicado de eu conseguir focar em alguma coisa, tá ligado, mesmo que eu goste, se for um filme que eu gosto, ou um jogo que eu gosto, vai ter uma hora ou outra que eu vou me perder na história, justamente porque eu vou estar pensando em alguma outra coisa sem querer, é meio que, é incontrolável, eu estou aqui assistindo alguma coisa, prestando atenção, na hora que eu vou ver, eu tô pensando já, mas caramba, mas por que que eu sou uma pessoa que fico pensando nesse tipo de coisa? Já tô passando por isso agora, problema de concentração agora, por exemplo, no meu próprio vídeo, mano, tô aqui gravando o vídeo, mas pensando, puta, mas a tarde tem que ir pra academia, né, mano, só que eu não posso ir muito tarde também, porque vai fechar as 10 hoje Mas eu estou me tratando, né, ah, mais um fato sobre mim, agora eu faço terapia, né, mas enfim, tá tudo certo comigo, tá, eu só quero expor isso pra vocês, que de repente eu tenho até um, um TDA, tá ligado? Deficit de atenção, e é por isso que deu esse final aí de The Quarry, e por causa de outras coisas também na minha vida, por isso que às vezes eu tenho problema com Alzheimer também, que vocês falam, ah, é o TDA Alzheimer Que eu tô falando, aí do lado eu paro e esqueço o que eu tô falando, problema de atenção, mano, eu fico desatento, é difícil, e já entra num outro fato sobre mim, que é sobre a minha memória, que eu tenho uma memória péssima, tá ligado? A minha memória também é muito fraca, e isso me deixa um pouco preocupado, porque eu não sei como é que vai ser no futuro, tá ligado? Olha a ansiedade batendo de novo, não sei como é que vai ser no futuro, se eu vou conseguir contar pros meus filhos, pros meus netos, as coisas que aconteceram comigo, tá ligado? Que vem acontecendo comigo, e aí eu tenho medo de parecer que não estou vivendo, tá ligado? Porque depois se eu vou esquecer, o que vai adiantar eu fazer um monte de coisa legal aqui agora, tá ligado? E isso leva pra mais um fato sobre mim, que é querer ter uma família, pra eu ser pai, não só pai do Johnny, tá ligado? Mas pai de uma criança, de um ser humano, tá ligado? Quero ser, mano, eu tenho um exemplo muito bom de uma família que deu certo, que são meus pais, né? Meus pais que já estão juntos, vão fazer 50 anos de casados já, já estão quase nas bodas de ouro aí, e eu tenho essa referência, né? Que vem dentro de casa, então eu quero ser isso também, quero ter uma esposa, tá ligado? Querido casar, ter filho, ter netos, e aí viveu uma vida assim, mano, de pai, de pai de família, eu acho legal. Eu não acredito em signo, não acredito em signo. Você vai me falar, mas você é muito sagitariano, você é igualzinho, eu vou falar, mentira. Tem muitas pessoas que são câncer, aquário, que é igual eu também. Porque o que o sagitariano é? Ah, é uma pessoa que gosta de viajar, uma pessoa que gosta de ser livre, ah, só sagitariano, só. Entendeu, mano? Então eu não acredito, eu não acredito em astrologia, eu não acredito em espírito também, eu não acredito em nada sobrenatural. Talvez por medo, eu tenho um pouco de medo disso, e aí talvez seja por isso que eu não acredito. Eu tenho uma mania, mano, com um cheiro bom, tá ligado? Eu preciso estar sentindo um cheiro bom o tempo todo, assim, sabe? Por exemplo, eu não consigo sair de casa sem estar com perfume, por exemplo. Porque se eu não estiver sentindo o cheiro do meu perfume, pra mim não é o suficiente. Pra mim eu tô fedendo, tá ligado? Se eu estiver com o cheiro natural da pele, não é legal. Mesma coisa aqui em casa. Se minha casa não tiver esse cheirinho aqui, ó, bem coisa de vó mesmo, mas se não tiver esse cheirinho aqui, e eu entrar ali pelaquela porta e não sentir um cheiro bom em casa, cheirinho de baunilha, ó, eu gosto de cheiro doce, tá ligado? Então, pra quem já me viu pessoalmente, sabe que o meu perfume é doce pra caramba. Eu adoro doce, né? Doce pra mim é um negócio, tá ligado, mano? Eu sou louco por doce. Bolo, por exemplo, é o meu ponto fraco, o meu maior ponto fraco da história da minha vida gastronômica é bolo, tá ligado? Eu não consigo. Se tem bolo, eu vou comer tudo. Esses dias eu ganhei um bolo, um bolo delicioso de formigueiro, tá ligado? Que é aquele chocolate branco e preto e tal. Eu comi sozinho em menos de 24 horas, um bolo grande. Porque na minha cabeça eu falo assim, bom, eu preciso manter o equilíbrio aqui na minha alimentação. Então, pra não extrapolar no número de calorias, o que eu vou fazer? Eu vou substituir uma janta por um bolo. O meu nível de descontrole com bolo é impressionante, tá ligado? Eu não me controlo. Se tem bolo, eu vou comer. É difícil. O leite ainda. Aí, tá aí outro ponto meu, né? Todo dia à noite eu tenho que tomar leite. Mas não é um copinho de leite, copinho americano assim. É um copo que eu tenho aqui de 800ml. Todo dia. Eu pareço um bezerro assim. Pra dormir, tem que tomar. O que mais que eu tenho pra falar aqui? Certeza que você já é outra pessoa agora. O vídeo não tá nem na metade. Você já é um outro ser humano. Eu sou o último brasileiro a dormir. Isso daqui tá decretado. Eu já decretei. Eu só durmo porque eu sei que tá amanhecendo aqui. Porque o sol bate direto nessa janela aqui. Direto. E se você parar pra analisar aqui, a minha cortina, ela é menor do que o ideal. Então, meu quarto barra casa fica iluminado a partir das 6 horas da manhã. Então, pra não dormir com o sol batendo aqui, eu preciso dormir antes. Aí eu durmo meia hora antes de amanhecer, tá ligado? E acordo, tipo assim, tarde também, né? Acordo meio-dia. Mas aqui é complicado, tá ligado? Isso tá complicado viver aqui nesse apartamentinho improvisado que eu tô. Ah, e pra quem não sabe, eu tô nesse apartamentinho improvisado porque eu estou construindo o meu próprio apartamento, que já entra no próximo fato, tá ligado? Eu comprei um apartamento. Ele veio na planta, tá ligado? Sem nada. E aí eu tô reformando ele. E essa reforma, ela demora, tá ligado? Demora uns 7, 8 meses. E faltam uns 2 meses pra acabar. E aí o meu contrato no apartamento anterior, que era alugado, ele acabou. E aí eu tive que vir pra cá. Só pra, tipo assim, só pra viver um pouquinho até o apartamento ficar pronto. Mas enfim, o fato é que, sim, agora eu vou ter um apartamento e não vou ficar vivendo uma vida de cigano. Porque a cada ano que passa, eu tô num lugar novo. Apesar de gostar disso, tá? Entra como mais um fato. Eu gosto dessa vibe de mudar. Eu gosto de mudança. Isso é muito sagitariano. Nossa, isso é muito sagitariano. Eu enjoo, tá ligado? Das coisas. E aí eu preciso simplesmente sair. Então eu preciso ir pra um outro bairro. Então eu preciso ir pra um andar diferente desse daqui. Putz, eu preciso sair pela sacada e ver coisas diferentes. Tá ligado? E aí é por isso que eu fico, né? Indo de apartamento em apartamento. Mas agora que eu comprei o meu, não dá, né? Vou ter que ficar aí no mínimo uns 3, 4 anos. Mas aí também, mano. Mas também é assim, mano. Se eu enjoar do meu apartamento agora, eu boto ele pra vender e vou pra outro lugar, mano. Tá ligado? Não é porque eu comprei um apartamento que eu vou ter que morar pra sempre lá. Mano, nunca se sabe, tá ligado? Então eu gosto dessa mudança. Eu não consigo ficar parado num lugar só. E já falando também sobre compras de apartamento. Eu vou falar sobre uma conquista que eu, pô, particularmente achei legal pra caramba. Que é o quê? Comprei uma casa pros meus pais. Tá construindo, né? A gente comprou terreno num condomínio e a gente tá construindo. Tá acabando. Então vai acabar junto com a minha obra praticamente. Falta mais uns 2 meses pra eles acabarem lá também. E isso foi muito legal. Eu acho que mais legal do que eu comprar o meu próprio apartamento foi dar uma casa pros meus pais. Tá ligado? Uma casa melhor. Legal, mano. Eu comprei a casa deles, inclusive, antes da minha, né? Porque pra mim era mais importante dar algo bom pra eles do que dar algo bom pra mim. Minha vida inteira é isso, na verdade, né? Eu acho que eu priorizo mais o próximo do que eu mesmo, né? Tem esse lance. Eu gosto mais de fazer o bem pros outros e acabo deixando de fazer o bem pra mim mesmo, né? Mas é que eu sinto... Eu me sinto bem deixando as outras pessoas bem. Mas é assim, mano. Essa é a minha filosofia de vida. Eu não gosto de incomodar. Eu tenho pavor de incomodar as pessoas. Eu tenho uma filosofia de vida que se baseia em simplesmente só fazer o bem. Tá ligado? Quando eu, por um acaso, atrapalho uma pessoa, eu já quebro essa filosofia. Porque, tipo, caramba, a pessoa tava tranquila no lugarzinho dela ali. Por que que eu fui pedir pra ela me arrumar um ingresso de alguma coisa? Eu já sinto que eu tô atrapalhando e eu não gosto disso, mano. Eu tenho pavor de tirar a pessoa da zona de confortinho dela, que tá de boazinho ali, pra fazer algo que só me beneficie. Por exemplo, quando é uma troca, que eu sei que eu vou ajudar a pessoa também, aí tudo bem pra mim. Agora, quando é só meu, aí, putz, aí não. Adoro Fórmula 1, mas isso daí vocês já sabem. É que nos outros fatos sobre mim eu não tinha falado sobre. Eu tinha, não lembro. Mas eu gosto de Fórmula 1, gosto. E meu sonho agora é pilotar um carro de Fórmula 1. E não pode ser carrinho pequeno. Não, tem que ser Fórmula 1. Eu quero ter essa experiência, mano. Por favor. Ou, se tiver algum piloto me assistindo aí, pô, me leva. Tá ligado? Que que custa. Putz, eu tô com uma mania agora que é a seguinte, mano. Ficar tomando banho com o celular, mano. Já vai fazer um tempo já que eu peguei a confiança de levar o celular pro banho, tá ligado? Ele não molha nem nada do tipo. O máximo que ele recebe é aquele vapor. Vapor da água quente. E como tem resistência à água, né? Aí eu fico lá, tomando banho e usando o celular. Mas olha, não é uma coisa muito boa. Eu já tô pensando em parar. Por quê? Não é uma coisa muito boa. Porque você não consegue refletir sobre a sua própria vida no banho. E esse é o lugar onde a gente consegue tá off de tudo, mano. De telas. Você tá lá, só você. Nem de roupa você tá, tá ligado? Tá lá, tomando seu banho tranquilo. E aí é o único momento que a gente tem pra pensar bastante na vida. Deixa aquela água quentinha cair aqui, ó. E você vai refletindo, você vai pensando, você vai evoluindo muito. Quando você tá com o celular, eu me dei conta de que eu perdi esse momento, né? Que eu tinha sem nada, sem tecnologia. Então, eu tenho essa mania, mas que já tô, ó. Eu faço academia todo dia. Todo dia. Às vezes até de final de semana eu vou, mano. Quando eu digo todo dia, é de segunda a sexta. Porém, tem vezes que eu acordo animado e falo, bom, deixa eu ir lá fazer um tríceps. E tô começando a treinar legal agora, hein? Peguei o gosto de treinar, tá ligado? É gostoso. Mano, é sério. Dá uma chance. Juro por Deus. É bom demais pra saúde. Pô, não tem desvantagem, tá ligado? Fazer uma academia bem feita. Então, eu peguei esse gosto agora. E tô indo. Mesmo sem personal, sem nada, eu tô vendo vídeo na internet, tutorial. Pergunto pro professor, peço pra ele me ajudar. E vou. Não tenho tatuagem. Não tenho até hoje. Não tenho essa vontade. Mas eu acho que se eu fosse fazer uma tatuagem um dia, eu acho que eu tatuaria a perna. Por enquanto aqui no braço eu não tenho nenhum desenho específico. Nada que eu acho muito bonito pra fazer. Mas na perna eu acho legal. A minha primeira talvez seja na perna. Não sei quando. Não tenho nenhuma vontade ainda. Mas quando for fazer, talvez seja na perna. Nossa, tô falando demais, né? Eu falo demais, mano. Putz. Tem vezes que eu não quero falar nada, na verdade, mano. Que eu encontro umas pessoas e fico, tipo, naquele climinha meio chato, né? Que é aquele silêncio. Porque eu não quero falar ou eu tô tímido. Mas, mano, geralmente eu sou um cara que falo muito. Porque eu tenho um pouco de vergonha de manter o silêncio. Tá ligado? Sabe quando você tá conversando com alguém? E, naturalmente, rola aquele silêncio. Do tipo, ô, deixa eu dar uma respirada, né? Deixa eu respirar aqui até pra, de repente, pensar em outras coisas pra falar. Mas se fica esse silêncio, eu acho que tá uma merda. Eu acho que o papo tá uma merda. E aí eu jogo a culpa em mim, na verdade. Eu falo, não, eu que estou uma merda. Eu que não consigo conversar, tá ligado? É sempre assim. Eu já fui convidado pro BBB duas vezes. Já fui convidado na edição de 2020. E nessa edição de 2022. Na primeira edição, como eu nunca tinha visto nada parecido, eu falei, caramba, mas como é que vai funcionar isso? Vamos marcar de trocar uma ideia. Aí cheguei lá, fui trocar uma ideia. Aí entendi o que eles estavam falando e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu falei, mano, eu não quero parar de fazer vídeo por três meses. Eu não quero deixar meu público assim. E eu também, eu não quero ficar sendo vigiado 24 horas por dia, tá ligado? Eu fiquei com medo. E aí acabei pulando fora. E nessa de 2022, eu atendi o telefone. Falei, pô, mas obrigado, mas eu acho que essa é uma experiência que não é pra mim, tá ligado? Aí não fui, né? Aí eu recusei e tal. Mas foram essas duas vezes que eu fui convidado e achei diferente, né? Porque eu não me imagino participando de um reality show, né? E eles viram potencial em mim. E eu agradeci. Falei, pô, obrigado. Vocês viram potencial, mas não é pra mim, né? Enfim. Eu quero pular de paraquedas antes dos 30 anos. Eu preciso fazer muita coisa antes dos 30 anos. Ou seja, tem mais dois anos aí pra fazer. Mas uma delas é pular de paraquedas. Eu acho que eu preciso vencer esse medo. Eu tenho muito medo de altura, né? Quando a altura não me dá segurança, no caso, né? Porque, por exemplo, eu moro em prédio. E isso é estar alto. Mas se eu estou seguro, então beleza. Mas o problema é o seguinte. Quando eu tô ali, ó, a deriva. Beleza, você tem um cara aqui atrás que vai puxar a cordinha do paraquedas. Mas e se ele tem um AVC? Ele decidiu que vai passar mal agora. Na hora que eu tô com ele aqui, ó, pulando de paraquedas. Tá ligado? Imagina se isso acontece. Aí eu tenho medo. Mas é algo que não dá pra morrer sem fazer. E eu quero fazer isso antes dos 30, porque depois você vai ficando mais velho. Aí vai dando problema nas costas. Tá ligado? Aí eu queria fazer isso agora, que eu tô 100% saudável. Pra não ter problema nenhum depois. Eu queria conhecer as 7 maravilhas também. Eu queria e vou em algum momento. Não vai dar pra fazer antes dos 30, né? Mas dos 30 aos 40, eu tenho certeza que eu já vou ter conhecido o mundo inteiro. Eu só preciso arrumar um período da minha vida que eu me dê férias, assim, sabe? Pra eu poder fazer isso. Porque se não, mano, se eu for viajar pensando em compromissos, coisas que eu tenho que fazer, eu não vou conseguir aproveitar. E eu acho que uma viagem dessa que você vai pra conhecer, sabe, mano, todos os cantos do mundo, você tem que tá livre. Você tem que tá com a consciência focada nisso só, né? Porque senão você não vai aproveitar. E aí as minhas memórias que já não são muito grandes, que eu esqueço, eu não vou conseguir armazenar também. Eu adoro filme sobre fim do mundo. Eu gosto de apocalipse. Tudo que no final o mundo acabe, eu vou adorar. Eu acho que é porque dá uma lição na gente, sabe? São filmes que você acaba de assistir e fala, eita, o mundo acabou. Ou seja, tudo que essas pessoas fizeram aqui, meio que não valeram de nada. Então era muito melhor que elas fizessem escolhas melhores. Passar a ser dar valor a coisas que realmente precisam ser valorizadas e parar de se importar com coisas que não precisam. Porque o mundo acabou. Aí, ó, o mundo acabou. Sabe, mano? Eu fico pensando nisso. E aí fico trazendo isso pra minha própria vida. E falo, pô, então dá pra viver de uma forma melhor. Parar de me preocupar com coisa besta. A vida é tão curta pra ficar se preocupando com coisinha que a gente não pode nem resolver. Esses filmes me fazem refletir muito. E eu gosto desse drama. Eu gosto, tipo assim, eu gosto do caos fictício. Óbvio, fictício. Se fosse acontecer na vida real eu não ia querer. Mas é legal você ver na cena, sabe, mano? Terremoto. Aí, sabe, fogo. Pum! Vai todo mundo embora. É meio psicopata isso, né? Mas na ficção. Na ficção é legal. Então eu gosto. Eu gosto de ler agora, tá ligado? Ler livro. Assim, é raro eu pegar um livro com páginas. Eu leio mais no tablet mesmo, né, mano? Você consegue comprar um livro na hora ali. E já chega. Você baixa. Você já começa a ler. Ah, não gostei muito desse. Ah, vou abandonar isso. Vou ler outro. Então eu, enfim. Comecei a ter esse gosto. Pela leitura. Porque primeiro, que você aprende palavras novas. Pra eu que me comunico, tá ligado? É bom eu ter um vocabulário melhor. Eu consigo treinar a leitura, tá ligado? E consigo me tranquilizar um pouco. Controlo a ansiedade. Porque se você ler um bom livro, é como se você estivesse assistindo um filme. Que você vai, mano, você vai imaginando. Sabe? Você vai colocando sua criatividade pra funcionar. Eu recomendo demais. Tenta. Pega um livro que você curta. E tenta começar a ler pra você ver o que eu tô falando. É muito bom. Ler é bom demais, mano. A minha refeição favorita é café da manhã. Esse daqui eu pesquei no meio das outras ali. É café da manhã. Eu já falei, né? Que bolo é meu ponto fraco. Mas assim, tudo que entra na categoria café da manhã são as minhas comidas favoritas, assim. Um leitinho com um pãozinho. Puts, com uma manteiguinha. Ah, meu Deus. Um queijinho branco. Oh, meu Deus do céu. Põe na chapa. Oh, Johnny. Oh, Johnny. Sério, mas eu viveria a vida inteira comendo isso. Café da manhã. Tem dia que eu acordo, como pão. E aí já serve como um almoço, né? Que eu acordo um pouco tarde. Aí depois eu vou ter fome de novo à noite. Eu vou lá e peço pãozinho de novo. Um ciabata com requeijão gratinado, que é um pão na chapa sair da requeijão. Que, olha, é impressionante. Um leitinho. Eu peço dois leites de um litro. Meu Deus do céu. É impressionante, mano. Eu adoro. Café da manhã poderia ser a minha refeição pra sempre, assim, mano. Eu fico falando com o Johnny sozinho o dia inteiro, assim, mano. Eu acho que eu poderia ser uma pessoa muito mais produtiva. Se eu não tivesse a mania de, tipo assim, eu tô aqui de boa. Aí eu dou uma olhadinha pro lado, eu vejo o Johnny. Aí eu fico assim. Ô, requeijão, que você tá aí deitado, velho? Esses dias ele tava mancando. E aí eu fui falando com ele o tempo todo. Eu olhava pra ele e falava, e a perninha de um anão? Melhorou a perninha? Tá ligado? Eu fico assim, mano. Uma pessoa normal olha pro cachorro, vê. Fala, bom, a perninha tá melhorando. Beleza, segue a vida. Não, eu fico perguntando. Olha que engraçado. Olha que doentio. Que eu pergunto pra ele e dou o tempo dele me responder mentalmente pra eu poder responder ele de volta. Então eu falo, e a perninha, melhorou? Ah, tá melhorando então. Tá ligado? Sozinho, mano. Mas eu gosto, porque na minha cabeça ele tá respondendo. Igual o Stray, tá ligado? Os cachorros querem conversar com a gente. Só que eles não tem um robozinho que consiga traduzir o que eu tô falando e consiga traduzir o que ele tá pensando. Mas ele tá lá. Agora o que ele tá pensando é o seguinte. Puta, ele poderia parar de falar pra eu dormir um pouquinho, né? Tá bom, Johnny. Eu vou parar de falar. Tá, Melho? Esses foram os 50 fatos sobre mim que eu não sei quantos que foram, na verdade. E espero que vocês tenham gostado, né? Mudou sua vida, né? Óbvio que mudou. Agora você é um outro, cara. Eu sou tipo um darman. Vai, Melho. Um beijo. Até o próximo vídeo. E tchau, 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 tchau.